Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Mai. Eu sou a Mai, sou psicopedagoga, uma das idealizadoras da Academia do Autismo, mãe do Guilherme e do Fernando, ambos diagnosticados com autismo. Eu criei esse quadro para dividir com você um pouco do muito que eu tenho feito em casa. E hoje eu trouxe um conteúdo bem diferente do que eu estou acostumada a trazer. Hoje a gente vai trabalhar através desse livro aqui, que é O Sanduíche da Maricota, de Avelino Guedes. Quem me deu a ideia de trabalhar esse conteúdo foi a nutricionista dos meus filhos. Sim, eles vão na nutricionista. Ela faz um acompanhamento com aba, inclusive. É bem diferente daquele que é de cardápio, que monta o cardápio da alimentação. Não, as crianças têm sessões durante a semana, uma por semana, e tem feito muito resultado. O Guilherme ampliou o leque de opções de comida que ele comia. Ele era bem seletivo na parte da alimentação e agora ele está comendo bastante coisa. Até dividi no meu Instagram que ele estava comendo cuscuz. Olha que nunca que eu ia imaginar que o Guilherme ia chegar nesse ponto. Uma criança que por um bom tempo se limitava a leite. E hoje está comendo frutas, legumes, verduras, graças a Deus. Para a gente reconhecer que esses profissionais, às vezes a gente acha, ah, não preciso tanto assim. Mas, gente, faz uma diferença. Qualquer pessoa com uma boa alimentação, ele vai fluir melhor, ele vai dormir melhor, ele vai estar mais disposto. Isso serve para mim e para você. Então tá, voltando a esse livro. Ele é da editora Moderna e ele conta uma história muito legal. Que a Maricota vai fazer um sanduíche e cada página alguém dá um palpite. Para fazer o sanduíche ninguém ajudou, mas para dar palpite, olha. Tocou a campainha, aí o gato sugeriu, aí o cachorro sugeriu outra coisa, né? E aí o Guilherme gostou muito. Eu vou botar aqui fotos dele com a nutricionista. Dá uma olhada. Tá vendo? Ele se interessou muito. Então foi assim, gente, vou aproveitar que ele está com interesse nessa história e vou fazer uma interpretação de texto. E aí eu vou dividir com você o material que eu fiz para ele, tá? Começando, eu fiz aqui um material de interpretação bem visual. Tem aqui a comunicação, que é circule, né? Porque esse material aqui, ele vai circular a resposta certa. Claro, se a sua criança já escreve, então tudo bem. A gente coloca para a criança escrever. Mas o Guilherme ainda não está nesta... Não alcançou esse nível, né? Então aqui, é, circule a maricota, circule o sanduíche. Então tem rosquinha, pizza, sanduíche, batata frita, né? Vai dificultando a pergunta, por exemplo. E a comunicação também. O que o macaco falou para colocar no sanduíche? E aí o macaco falou queijo, o capim ou a banana? Claro que a banana, né? O que o rato falou para colocar no sanduíche? O queijo, o mel ou a banana? E aí foi o queijo. Eu tenho aqui uma... Um exemplo do que ele fez. Ó, isso aqui ele fez em setembro. Bem pertinho. Ó. Não sei se consegue pegar. Essa aqui é a resposta do meu filho real que ele fez na escola. Inclusive, vou mostrar a foto dele aqui, tá? O que o macaco falou para colocar no sanduíche? E ele foi lá e respondeu, banana. E aqui embaixo. O que o rato falou para colocar no sanduíche? E ele respondeu certinho. Então é uma forma da gente observar que a criança está absorvendo o conteúdo. Mesmo as crianças que não são verbais. E a apostila não para aí, tá? Tem outras coisas que você consegue trabalhar. Aqui são atividades de ligar. Tem com palavras de sílabas, polissílabas, trissílabas, tá? Aqui são as palavras monossílabas, né? Por quê? Porque é uma excelente opção para a gente trabalhar o traço, a coordenação motora, a concentração da criança. Então tem essa opção aqui com a comunicação alternativa, inclusive. Tem também a opção de colar as vogais. Recortar, se a criança já possui essa habilidade de recortar. Lá em casa ainda não é o caso, tá? E colar as sílabas, né? E eu separei também por monossílabas, de sílabas, né? Eu separei por sílabas. Então aqui é rato, capim, bode e gato. São as de sílabas. E aí a gente vai aumentando a complexidade. Aqui é o macaco, banana e raposa, né? E aí a criança vai ampliando o leque, o nível de aprendizagem dela. Eu trouxe aqui mais um exemplo do que o Guilherme fez. Ele fez tudo, tá? Mas eu trouxe aqui, ó. Ele ligando. Esse aqui é o traço dele. Você vê que é uma prensa forte, né? E ele escrevendo. Ainda tá longe do ideal? Está. Mas considerando uma criança que não pegava do lápis de jeito nenhum, a gente já teve um grande avanço. E essa atividade me deu uma ideia para uma outra atividade que eu vou mostrar daqui a pouco num outro vídeo. Que é para a gente trabalhar a coordenação motor, o controle da mão, né? E aí você vai perceber, eu vou falar para você assim, olha, lembra daquele vídeo do sanduíche da maricota? Foi por causa disso aqui. A partir dessa atividade aqui, eu criei um objetivo de a gente trabalhar a escrita do Guilherme e a coordenação motora fina. Vamos dar uma olhada dele fazendo? Tem até uma foto dele na escola. Dá uma olhada. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Fica de sugestão o livro Sanduíche da Maricota, tanto para a questão nutricional quanto a questão pedagógica. E eu espero que sirva de coração, de sirva de inspiração para que você possa ampliar o leque de opções para você trabalhar com a sua criança. Tá bom? Um grande beijo e até lá. Tchau. Gente, eu esqueci de falar. O PDF da atividade está aqui embaixo. Só baixar. É gratuito. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.